No quarto encontro do Fórum das Entidades, teve uma palestra sobre o novo decreto que regulamenta o terceiro setor. A partir de janeiro de 2018, as instituições deverão estar de acordo com o que pede a lei para que consigam subvenções e emendas parlamentares. A partir do dia 1º de janeiro de 2018, as entidades que queiram entrar na subvenção, elas vão precisar estar adequadas a uma lei. Então o doutor Paulo está trazendo hoje, tirando algumas dúvidas que ainda existem por parte das entidades, para que eles possam se adequar a partir do dia 1º de janeiro, de estar caminhando junto a essa lei, junto a um decreto do município também. O terceiro setor é um termo para definir as organizações sem fins lucrativos que prestam o serviço de caráter público. Em Umarama, tem 30 instituições que regularmente participam do Fórum das Entidades. E para que essas instituições continuem esse trabalho social, devem estar de acordo com a lei. O doutor Paulo César de Souza realizou uma palestra para explicar como que vai funcionar a partir de agora. A abordagem lateral para o objetivo, duas propostas. Primeiramente, orientações básicas a respeito do marco regulatório das organizações não governamentais. E, em segundo lugar, a capacitação para que essas entidades possam se apresentar junto a órgãos públicos, tal como a Prefeitura, a fim de receberem subvenções sociais. O que seria esse marco regulatório? Como essas entidades podem estar nesses critérios? Esse marco regulatório é uma lei que regulamenta e uniformiza, padroniza, como todas as entidades no Brasil todo, devem providenciar sua documentação para receberem subvenções sociais. E quais são as principais dificuldades dessas entidades, principalmente, de viabilizarem essas verbas do poder público? As principais dificuldades são a sua adequação aos planos de trabalho das administrações públicas. Porque elas dependem também da própria administração saber o que ela busca, o que ela propõe.